Qual foi a mulher que nunca ficou estressada, sem paciência, ansiosa e sentiu mais vontade de comer doce quando está com TPM? Essa administradora tem esses e outros sintomas. Eu percebo que o grau da TPM já está elevado quando a impaciência vem justamente com os meus filhos dentro de casa. Por pouca coisa que as crianças fazem, já estou estourando. E aí quando eu olho para o calendário, é a TPM que está aí. Para aliviar a tensão do período, ela recorre para aulas de dança, onde pratica seis vezes por semana e garante que associada aos exercícios físicos, já melhorou muito a TPM. A academia cura tudo. Ah, estou com dor de cabeça, não vou treinar hoje não. Vem, a academia cura. A academia cura tudo. Isso aqui é muito bom. De acordo com pesquisa realizada na Unicamp, 80% das mulheres brasileiras sofrem com a tensão pré-menstrual. Segundo os especialistas, para amenizar o quadro, além dos tratamentos medicamentosos, os exercícios físicos são fundamentais. O próprio exercício físico em geral, ele vem contribuindo para a melhora de todo o sistema, certo? Seja ele muscular, seja ele ligamentar, tendinho, toda a estrutura corporal que precisa de um fortalecimento. A própria aula de alongamento também é interessante para que venha melhorar toda a integridade do indivíduo. Quando a gente fala do exercício físico, é um fator que na verdade está associado à saúde e qualidade de vida sempre, né? E principalmente nesse aspecto da TPM? Com certeza. É muito usado e assim, com bons resultados na TPM. O exercício físico melhora a circulação, então aumenta a diurese, diminui a retenção de líquido, aumenta a endorfina, então melhora muito a irritabilidade, melhora a insônia. Então a gente tem bons resultados com o exercício físico na TPM. A gente tem bons resultados com o exercício físico na TPM. A gente tem bons resultados com o exercício físico na TPM. A gente tem bons resultados com o exercício físico na TPM. A gente tem bons resultados com o exercício físico na TPM. Obrigado.